Fala aí, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini. E eu sou o Matheus, do Casal Brizinha. E ó, o link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês. E do Cauê também. Aproveita e sigam a gente nas nossas redes sociais. Se inscrevam no meu canal, no canal deles. E ativem o sininho pra não perder absolutamente nada. Se vocês querem entender por que esses dois estão com essa cara de bravo, então assistam esse vídeo, porque a gente trolou eles. Gente, ficou muito bom. Muito bom. Muito bom, assistam até o final. Assistam até o final, que a gente ficou trancado no banheiro. Não vou dizer fazendo o quê. Pois é. Então é isso, gente. Bora assistir esse vídeo. Então vamos lá, gente. Os meninos estão chegando. Eles estão lá embaixo, abrindo o portão. O Matheus tá ali já. Eu tô gravando aqui e tô gravando aqui, porque essa vai ficar com a gente lá no banheiro e essa vai ficar aqui com a gente na sala. Então... Bora, gente, antes que eles cheguem. Bora, antes que eles cheguem. E vocês, gente? Já se trancaram no banheiro com o pai do amigo de vocês? Não, só tá mandando. Será que você saiu? Não saiu mesmo. Amor? Matheus? Oi. Tá aí? Tô. Cadê o Vini? Cadê o Vini, amor? A gente comprou pão, tá? Tá. O que você tá fazendo aí? Tá rolando o Matabelo, amor. E o Vini? Cadê o Vini? Tô aqui. Hã? Hã? Você vai morrer. Ele tá ajudando. Ajudando o quê? É que o Matabelo tá meio amarelado. Vai quebrar a porta da sua casa? Vocês vão quebrar a porta, gente. Por que tá trancado, amigo? A gente tá arrumando o cabelo só. Tá, mas pode arrumar com a porta aberta. É, o que você tá fazendo aí? Eu tô tentando abrir. Calma, mano. Tá abrindo. Como assim tentando abrir, amiga? Esse banheiro é bem de boa? Não, amor. Eu vou quebrar essa porta. Olha só. Que porta abriu o quê? Eu sei que essa porta é bem tranquila. Não, amor. A porta é bem de verdade. Para com isso, velho. A porta é bem tranquila. Eu tô tentando abrir. Não, você tá trancando. Não dá pra sentir você girando a chave, você é idiota. A gente é tolo. Matheus. Matheus, você tá muito para nós. Matheus, a porta. Amor. Matheus. Oi. O que você tá fazendo aí dentro? É que o meu cabelo amarelou. O que você tá no pé? Não tá aqui amarelo do nada. Ele entrou o cabelheiro agora. É, o cabelo branco. É, pois é. Mas nem que eu tava com o cabelo pesado. Aí eu fui... Não é lá. Eu não citava. Como que é tu que tá com o cabelo branco, Mico? Eu vou te vou passar no marco. Não, eu que eu tô com o cabelo amarelo. É, amarelo. Por que que tá o cabelo amarelo? Não é, o Matheus tava com o cabelo amarelo? Abre logo, vai. Acabou a brincadeira. Gente, calma. Daqui a pouco a gente vai conseguir arrumar a porta. Daqui a pouco? Daqui a pouco o quê? Que daqui a pouco... Qual era a necessidade de ter esse na cabeça do banheiro enquanto a gente foi lá, seus idiota? Ah, é as sonsas, né? Tá bom, amigo. Não, tá bom, amigo nada. Tá péssimo, né, com o seu trancado. A gente conseguiu já. Gente, calma. Você tá arrumando assim por quê, Calma? Por essa? Sai idiota? Sai idiota? Sai idiota? Ou sai idiota? Talk to your arm. Sai idiota? Ah, seu fudeu. A gente tava com o cabelo de fã e tu tá lá dentro com ele. Claro, a gente... A gente tava arrumando o cabelo. Que cabelo que é? É o cabelo dele. É o cabelo dele. A gente já arrumou o quê? Cadê o cabelo? A gente tava passando os produtos. Cadê o seu produto? A gente já tirou. Tá igual quando a gente sair, eu sou só. Tá igual um antes, só o que muda, Matheus. E o que vocês acham que a gente tava fazendo então? O que que a gente tava fazendo então? O que que a gente tava fazendo então? O que que a gente tava fazendo então? A gente quem sou? O que que a gente tá fazendo então? O que é, Matheus? Você sabe que a Fernanda escuta tudo do banheiro. Eu vou perguntar pra ela. Pergunta? Tu não vai falar, eu vou perguntar pra Fernanda. Pergunta, ele tava falando um monte de técnica pra deixar o cabelo branco. Pergunta. Amigo, sério. Amigo, sério, eu quero ser sincero pra vocês. Não, mas... Vai fazer o quê? É, você tá num ideia por quê? Isso eu não gosto. Isso eu não gosto. Tá num ideia por quê? Não, não é cara! Não é cara! Você também! Vai falar de novo você! Vai ter idiota. que eu pergunte mesmo? Tu vai quebrar tua cara. Você vai falar dele? Contar o que? Contar o que? Eu vou perguntar pro Fernando. Tu vai falar ou tu não vai, Matheus? Tu também. Pode passar no dele? Não, você tá tirando, né? Não, você tá trolando a gente. Você tá trolando? Tá trolando? Tá trolando? Você tá trolando a gente? Não, amor! Gente, só que você tá trolando a gente. Não, você tá trolando a gente. Amigo, só ignora. Só trolando a gente. Só ignora. Não acredito nisso. Só ignora. Não é possível. Então não é isso. Trancar meu banheiro à toa com ele por causa do seu cabelo. Vocês estão falando a gente, seus idiotas. Retardado. É, amor. É trolagem. Vocês querem água? Ai, gente, sério. Nossa, que idiota, né? Você tá rebozinho? Tira a mão de mim, cara! Não, é real, real, oficial. Deixa eu pegar a câmera que eu escondi aqui. Ai, caramba, gente. Gente, não é, amigo. Mais uma vez trollamos eles. Ai, amigo. Gente, o Cauê surtou demais, sério. Pra vocês não desconfiarem da gente, a gente tinha uma câmera lá dentro gravando. Se vocês quiserem ver o que a gente tava fazendo lá dentro, a gente gravou. Aquele cara do Cauê gravou. Ai, gente, mas sério. Eu entendi que eu fiquei tipo, meu, onde que estavam os dois, né? Eu jurei que tipo, sei lá, Tuti, vocês tinham saído. Não, na hora que o Matheus, eu falei, cadê o Mini? Olha, eu tô aqui. Eu fiquei tipo, o quê? Eu achei que o Cauê ia quebrar a porta, gente. Sério. O Cauê. Se você estivesse aprontando, eu ia bater nos dois, sabe? Não, e eu depois passando a mão no Matheus, assim, melhor a gente contar pra ele. Tá louco, gente. Oi, Flávio. Vai lá e vai entrar pra vizinho aqui. A gente tava conversando dentro do banheiro. Você ia perguntar? Ia perguntar, amigo, porque o banheiro aqui, os dois são meio que... Dá pra ouvir um do outro, sabe? Por causa da janela que são perto. Eu ia perguntar pra ela se eu ouvi alguma coisa. Nossa, imagina, ela fala que... Ai, eu ouvi. Eu quero ver depois o vídeo lá de dentro. Não, eu juro, eu juro que eu gravei. Você até tomou o celular da minha mão. Amigo, eu tenho que cortar antes de mostrar pra ele aquela parte. É, sim, exatamente. Eu falei que eu ouvi um Glock e vocês vão ver. Tá colocando aqui. Obrigado. Bom, gente, esse foi o vídeo, a trollagem que eu e o Matheus fizemos. Vocês gostaram? Gente, vocês vão ter que acostumar. Porque eu e o Veninga... Eu e o Veninga vamos trollar vocês, ó. Muito, muito, muito. É uma revanchezinha bem top. É revanche? Eu tô esperando revanche de vocês há anos. Aqui, ó, guerra de trollagem, vocês vão ver. Agora vocês vão ter. Vai ser guerra de trollagem entre casal e casal misto também. Casal misto também. Agora eu e a gente vai se juntar pra saber... Eu quero só ver. Só não se tranca no banheiro coivando, tá? Vai ser pior, né? Vai ser pior. Vai ser pior. Enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eles não gostaram, né? Vai fazer o quê? Se inscreva no canal se você é novo. Ativa o sininho pra você não perder absolutamente nada. Se inscreva no canal dos brisinhas também. Do Cauê que vai estar aqui embaixo na descrição. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!